Vem fazer tatuagem comigo, acordei e tomei um banho, aí saquei o cabelo, escovando a vitrine, não é mesmo? Pentei o cabelo pra trás, aí vou passar um protetor, que eu não quero ficar com o pescoço todo fudido, né? Passei um desodorante, né? Pra ficar bem cheiroso. Tenho um pavor, vou imaginar que eu tô fedido. Aí perfume, puff. Aí tá, pentei o cabelo todo pra frente de novo, agora vou trocar de roupa. Peguei uma cueca, peguei uma calça. Aí a calça que eu peguei, fiquei olhando, hum, não tem nada que combine com ela, né? Não vou com ela. Coloquei uma calça jeans, peguei uma regata, coloquei. Tá um pouco frio em São Paulo de manhã, coloquei um moletomzinho. Ah, esteric. É, gata, tava com fome, comecei a fazer uma tapioca, e aí eu queria uma tapioca com mussarela. Coloquei uma fatinha e meia. Depois coloquei salame, eu não posso ter salame em casa, que é meu ponto fraco. Aí fui provar, tava um pouco quente, mas tava, hum, uma delícia. Comecei pensando na morte da bezerra, menina. Aí depois o projeto fitness continua, né? Aí coloquei minha aveia, meu leite, minha creatina, meu super coffee. Bateu, bateu, bateu. Tomei achando que era o milkshake do McDonald's, não era, minha filha. Despedi do meu marido. Entrei no elevador, tava super empolgado, porque eu amo fazer tatuagem. Entrei dentro do Uber, menina, tomando minha aguinha, porque ontem eu bebi igual uma pala desgramenta. Aí cheguei no estúdio, ó, fazendo um decalque da minha tatuagem. Aqui já tava quase terminando. Foi tão tranquilo, não senti dor nenhuma, foi muito de boa. Precisava retocar alguns flashes que eu tinha feito, umas tatuagens vermelhas. Esse 2018, que ficou parecendo 2013. Ó, retocado agora, perfeito. E fui arrumar o foguinho que eu tinha na virilha, porque ela é foguenta, meu bem. Nossa, e essa tatuagem aí doeu, viu? Eu nem lembrava dessa dor. E agora tô eu dentro do Uber, indo pra casa. Bem bonita com a minha nova tatuagem de abelha. Eu fazendo pose aí pra saber como que eu vou ficar nas fotos. Eu amei. E vocês gostaram? Tchau. Tchau.